No programa desta semana, você vai ver a participação da APESP no dia 8 de março. Vai conhecer o cursinho popular criado por professores em Diadema. E vai acompanhar a entrega do prêmio Inesita Barroso na Alesp. Confira! A chuva não impediu que centenas de mulheres ocupassem a Avenida Paulista, como a caminhada até a Praça Rússico, em ato de protesto no Dia Internacional da Mulher. Com cartazes, faixas, caras pintadas e coro de resistência, pediram respeito, igualdade de direitos e denunciaram o feminicídio, a violência doméstica. O ato também lembrou o assassinato da vereadora Marielle Franco. Marielle Kibbe! Marielle Kibbe! Marielle Kibbe! Estar aqui hoje é estar representando todas as mulheres, em especial as mulheres negras, que são mais mortas, na mão de polícia, nas mãos dos seus ex-companheiros. E a gente precisa lutar contra isso. Atualmente, o nosso governo concorre contra essa luta. Ele apoia movimentos que ele não deveria apoiar e ações que ele não deveria apoiar. Então, estar aqui é fazer força, fazer equipe com toda essa mulherada, homens também que estão presentes, que apoiam a igualdade de gênero. A luta das mulheres não é das mulheres, é de uma outra sociedade, respeitando as diferenças, pensando em uma sociedade solidária, socialmente justa. Juntaram-se a uma única voz colombianas, bolivianas e venezuelanas. Mulheres que sofrem duplamente, enfrentando preconceito por serem imigrantes. Segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. Somamos 51,7%. Mas estamos longe de termos os mesmos direitos. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, dos 94 deputados estaduais, Apenas 18 são mulheres. Dentre elas, está a professora Bebel. Dia 18! Professores fecharão as escolas, trabalhadores pararão, porque o Brasil vai parar, São Paulo vai parar! Nós vamos mostrar a nossa força, a nossa garra. Avante mulheres! Juntas! A nossa luta, lá na Leste, pelo Fundeb Permanente, por mais verbas, por educação pública, por cultura, por educação de qualidade, não é senão outra luta para acabar com as desigualdades nesse Estado e no país. As professoras também engrossaram o grito de resistência e destacaram que o machismo ainda persiste dentro das escolas. Como professora, eu percebo o quanto isso está enraizado na nossa cultura, o quanto muitas vezes as crianças começam a repetir atitudes machistas, sem se dar conta disso, sem refletir sobre isso. Por isso que é importante que professoras e professores tentem também desconstruir isso em sala de aula. O dia 7 de março marcou uma nova etapa para 60 jovens da região do ABC Paulista. Numa parceria entre a PESP e a UNIFESP, iniciou-se uma nova turma do cursinho popular do programa Articulações em Diadema. A professora Eliane, que se doutorou estudando a relação entre pesquisa e prática social, explica como surgiu a ideia de fazer essa articulação na UNIFESP. Acabei conseguindo fazer uma rede, uma rede de parcerias. Então, uma das primeiras parcerias que eu fiz foi com o pessoal da PESP, foi com os professores da escola básica. Eu contei muito com o auxílio do Mário, do Antônio Jovem, para que eu me articulasse mais com as escolas básicas. Também com o estágio supervisionado, a gente começou a fazer um trabalho de maior proximidade com as escolas. E aí, mais ou menos, em meados de 2016, a gente começou a apoiar os cursinhos populares. Nós conhecemos a professora Eliane na ocasião das ocupações aqui do estado de São Paulo. E aí fizemos uma amizade e tal, de uma certa forma. Ela ia sempre lá nas ocupações e tal, aí no CEFAM. A POS tem um papel importante nesse período, porque nós apoiamos os estudantes e os pais naquela ocasião. E a partir daí eu comecei no projeto, 2016, 2017, 2018, 2019 e agora 2020. Já tem quatro anos que nós estamos nesse projeto. É um projeto que visa dar oportunidade para os alunos de escola pública, eu entrar na universidade pública, o nosso foco é o aluno de escola pública na universidade pública. Nós fazemos uma mediação entre os professores da rede pública e os professores, enfim, na Unifesp, para poder fazer essa parceria, para poder dar aula voluntária, gratuitamente, em nome de um projeto, em nome de um projeto de Brasil. O professor João Duarte, diretor da Unifesp, destaca que o cursinho é focado nas universidades da região do ABC. Na verdade, ele tem um caráter de formação preparando para o Enem, apesar de ser aqui promovido pela Unifesp, mas nós temos outras universidades aqui na região, as públicas principalmente, acho que o interesse maior é que o aluno ingresse em uma universidade pública e gratuita, como a UFABC também, que está aqui na região do ABC, assim como o Enem, e outras que o aluno possa procurar por aí. Vinícius cursa letras na faculdade de São Bernardo e é voluntário do cursinho há três anos. Começou comigo vindo das aulas de literatura, porque a grade tinha só gramática e redação, e aí foi uma oportunidade da FASB entrar em contato com articulações, e aí foi se solidificando cada vez mais, ao ponto de ter necessidade de outros cursos de humanidades, porque a Unifesp aqui é só de exatas, então a FASB começou a fornecer futuros profissionais das áreas de humanidades, das licenciaturas e dos bacharelados, para poder vir dar um suporte e ajudar o pessoal a fazer administrar as disciplinas. Como nós temos públicos diferenciados, a gente só funciona de sábado de manhã, as pessoas às vezes que trabalham ou estudam à noite, optam por fazer o nosso cursinho, que eu já reforço, ele dá uma revisão de alguns temas, é impossível num sábado de manhã a gente abordar todos os conteúdos, a gente procura auxiliar os alunos no estudo e trazer algumas questões importantes para eles, né? Um espaço conhecido por sediar sessões acaloradas. É regimental, o Major Meca pode... Ganhou leveza e música na sessão solene da quarta edição do Prêmio Nesita Barroso, realizado no dia 6 de março, na Alespe. Acabou-se o Chico Mineiro... Criado em 2016 para homenagear artistas que se destacam pela sua contribuição à música caipira de raiz e à cultura sertaneja do Estado, o nome do prêmio não foi escolhido à toa. Afinal, Nesita foi a grande madrinha da música caipira e completaria 95 anos no dia 8 de março. Tradicionalmente, a premiação que contempla 10 artistas é resultado das indicações de parlamentares e sociedade civil. Neste ano, porém, por iniciativa da Comissão de Educação e Cultura presidida pela deputada estadual professora Bebel, mais os dois artistas foram premiados. A proposta é que nas próximas edições esse número chegue a 22. Sinto que cada evento deste é a oportunidade de a gente buscar a identidade cultural, sobretudo na pessoa da Inesita Barroso, que para além do que ela foi, uma feminista, mulher, revolucionária. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é buscar uma identidade. Todo povo que tem claro a sua identidade cultural é um povo soberano. Indicada e homenageada pela professora Bebel, a Orquestra de Hortolândia foi representada pelo diretor artístico do grupo Mauri Lima. Eu que faço parte de uma família de artistas, né? Irmão mais novo da família de Tãozinho Choró. Também tenho uma dupla Maurício e Mauri. E já fazem dois anos que eu sou o diretor artístico da Orquestra de Viola Caipira de Hortolândia, que é um projeto cultural social que já existe desde 2009. E quando eu fiquei sabendo desse presente, né? Dessa premiação, parabenizo aí a deputada Bebel por esse projeto tão lindo da Enesita Barroso, que representa tanto para a música Sertaneja Raiz. Sertaneja Raiz. Sertaneja Raiz. Música Música